É até estranho dizer que 121% da população de risco foi vacinada, mas é isso mesmo. Esse percentual é acima porque os números são uma média e também muita gente de outras cidades veio para a capital ser imunizada. A expectativa era vacinar 383 mil pessoas em Goiânia, mas o número chegou a 483 mil. O sucesso da campanha foi atribuído ao grande número de casos da doença registrados logo no começo. Quando você tem uma doença que causa mortes, que causa muita internação e gravidade e há uma divulgação ampla desses casos, as pessoas ficam com medo e acabam procurando mais os serviços. Isso a gente viu acontecer esse ano. Em Goiás, o resultado também superou as expectativas. 105% das pessoas dos grupos de risco foram imunizadas. Já no Brasil, o número não atingiu a meta do Ministério da Saúde, que é de 90%. O balanço mostra que na capital e no estado, as grávidas tiveram resistência à vacina. Já os professores foram os mais presentes. 134% em Goiânia. E os idosos foram os primeiros a atingir a meta. Como os números foram acima do esperado, não sobrou vacina para atender o restante da população, que também não precisa se preocupar. Quando eu alcanço 90% de cobertura, eu acabo imunizando indiretamente ou protegendo indiretamente, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não eram do grupo de risco e não tomaram vacina. Concluída a vacinação contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde já tem programadas as próximas campanhas para o segundo semestre, contra sarampo, poliomielite e HPV. Até lá, o alerta é para o período de férias. Quem vai viajar precisa ficar atento. Em alguns países, você não entra no país se você não tiver o comprovante de vacinação. Vacinação é essa, que deve ser feita 10 dias antes, para quem não tem comprovação, 10 dias antes da viagem. E a pessoa deve agendar, através do site da Anvisa, para verificar se aquele país que ela vai precisa dessa vacinação e como ela faz para obter o cartão. E a pessoa deve agendar, através do site da Anvisa,